Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um de Cão e Gato, dicas para seu pet. Hoje, nós vamos falar sobre a comparação entre a idade do ser humano e de cães e garros. Vamos lá! Então, pessoal, particularmente, eu não gosto muito de ficar fazendo essa comparação aí. Ah, meu cachorro tem 5 anos. Quantos anos isso equivale no ser humano? Eu acho que cada espécie é uma espécie diferente, inclusive cachorro e gato são totalmente diferentes. Então, não acho legal essa comparação. Mas é um assunto que muitos clientes e pessoal na internet também gostam de saber isso. Então, eu vou passar algumas idades para vocês e eu falo que, como é que é feito isso? Tem variação entre peso e idade do animal. Então, geralmente, os animais de porte grande, os animais mais pesados e maiores, eles tendem a viver menos do que os animais de porte pequeno. Então, vamos dar alguns exemplos para vocês. A gente recebe de alguns laboratórios essa comparação. Tem gente que procura na internet e vai achar também. Pode ter algumas variações. Eu vou dar 3 exemplos aqui, com 3 idades diferentes e a equivalência para o ser humano. Então, vamos lá! Um animal com 4 anos de idade, se ele pesar até 20 quilos, a equivalência é 26 anos humano. Se ele tiver entre 20 e 50, 27 anos. Entre 50 e 90 quilos, 31 anos. E com mais de 90 quilos, pouquíssimas raças vão chegar a mais de 90 quilos, 34 anos. Se a gente pegar um animal já com 8 anos de idade, até 20 quilos, 48 anos de idade. De 20 a 50, 51 anos. De 50 a 90, 55 anos. E com mais de 90, 64 anos. Último exemplo que a gente vai dar é um animal com 12 anos de idade, até 20 quilos, 64 anos. De 20 a 50, 69. De 50 a 90, 77 anos. E com mais de 90, 93. Então, esses foram alguns exemplos, tá? Volto a dizer que eu não gosto muito dessa comparação. Eu prefiro ver, ah, um animal, sei lá, um chisso com 10 anos. Claro que ele vai ser menos velho do que, por exemplo, um dogue alemão com 10 anos de idade. E o mais importante, como é que vocês vão notar se o animal tá ficando velho? Com a alteração do comportamento dele. Vai ser um animal que vai dormir muito mais. Ele já não vai ter mais disposição pra passear o tanto que ele passeava, né? Caminhar a quantidade que ele passeava antes. Vai cansar com maior facilidade. Não vai ter mais aquela disposição pras brincadeiras também. E ele vai precisar de um outro tipo de alimentação. Às vezes até de uma suplementação também. Pra essa nova idade, essa nova fase da vida que ele tá enfrentando. Então é legal acompanhar essas mudanças. Procurar um veterinário. Pra que ele vá fazer uma adequação. Tanto nutricional quanto medicamentosa. Pro animal senil ou idoso, que é a mesma coisa. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre comparação de idade animal com a do ser humano. Se você gostou, curte aí, compartilha, inscreva-se no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!